Ei menino, você conhece o Agrião do Pará? Agrião do Pará? Não, que dia cheio é isso, mulher. O Agrião do Pará é o famoso jambu. Jambu, aquele que treme na sua boca. Meu Deus, é uma delícia mesmo, viu? Sim, é uma delícia. O jambu é usado na nossa culinária paraense. E é só aqui na nossa região norte que tem, é, o jambu. Me fale. Não, o jambu, ele tem no Amazonas, no Acre, Amapá, Rondônia e aqui no nosso Pará. Botou para lascar agora, gostei. O chá do jambu, ele serve, sabe para quê? Para os males da boca e garganta. Meu Deus, vou fazer esse chá. Ai, minha garganta está doendo. E sabe por quê? Quando comemos o jambu, a nossa boca, formiga, por causa da substância espilantol. Ah, espilantol, meu Deus, que legal. Fala mais. Aqui na nossa culinária paraense é usado no pato no tucupi. Tacacá com jambu, frango com jambu, carne assada com jambu, pizza com jambu. É mó gostoso, cara. Salada com jambu.